No Caio Martins, Botafogo e Goiás. Olha a galera do Botafogo aí. Primeiro ataque do jogo, Gilton Jader para Valdeir, que bate mal. O Goiás responde pelo lado direito, uma boa finta, Cacau vai à linha de fundo e vai bater forte, cruzado. O Túlio estava lá, mas não acompanhou a jogada. Foi um grande lance. Mais Botafogo, Vivinho, trabalhando a bola pelo lado direito. Juninho, bate para trás e a zaga do Goiás responde. Mais Goiás para você, Niltinho faz o cruzamento e a zaga do Botafogo alivia. Botafogo pelo lado direito, Renato cruza, Juninho passa batido e Vivinho bate fraco. Botafogo outra vez, sempre pelo lado direito, Valdeir, batendo forte e o goleiro quase aceitando. No meio campo do Botafogo, Carlos Alberto trabalha muito bem com Luizinho. Outra vez, Carlos Alberto, batendo cruzado, ninguém acompanhou. Final de primeiro tempo, 0x0 aí a galera. No segundo tempo, já Gotardo começa uma boa jogada com Carlos Alberto Dias, que trabalha muito bem a bola no meio campo. Se livra de um adversário e enfia na frente para Gotardo sozinho, que vai marcar o primeiro gol do jogo. 1x0 o Botafogo. Veja de novo no replay. Bateu muito bem, a bola ainda toca no goleirão. E a zaga do Goiás pede impedimento que não havia. Na confusão e na reclamação, Jorge Batata leva cartão amarelo. E vai revidar uma garrafa jogada pela torcida. E acaba sendo expulso, cartão vermelho nele. Jorge Batata, fora do jogo. Aí mais confusão fora de campo. O massagista do Goiás agride o repórter. Lamentável, hein? Isso é muito ruim para o futebol brasileiro. Isso tem que acabar. Depois da confusão, a bela cobrança do Lira. Observe. Bateu forte, o goleirão Gabriel vai lá e de soco. Manda para fora. Aí outro trabalho do Botafogo com Carlos Alberto Dias, que dá para Valdeir. Domina a bola, o goleirão sai. Parece pênalti, mas não é. Na cobrança do escanteio, Luizinho coloca na área. Carlos Alberto de cabeça. O goleiro faz uma grande defesa. E Viva embaixo do pau, coloca para dentro. O juiz marcou impedimento. Olha a mão levantada. Mais Botafogo no ataque. Trabalha muito bem a bola o Botafogo. Luizinho com grande habilidade. Vai ao fundo, bate forte e por cima. Outra vez Botafogo com Gotardo pelo lado direito. Cabeçada perigosa de Juninho. Mais Valdeir. Muito bem na partida. Olha aí na frente, sozinho. Dribla o goleiro. E vai marcar. Mas havia já a marcação do impedimento. Aí um bom ataque do Botafogo. Vivinho no meio do campo. Aberto, bem aberto para Renato, que cruza na área. Pingo escora. E Vivinho, que começou a jogada, faz o segundo gol do jogo. 2 a 0, Botafogo contra o Goiás. Veja de novo no replay. Pingo, Vivinho, lá dentro. E aí, o beijo para a galera.